Música Mais 20 escolas de ensino fundamental da rede pública passam a atender em turno integral. Outras 30 já funcionam nesta modalidade, beneficiando 7 mil alunos gaúchos. Nesta sexta-feira, o governador assinou o decreto que regulamenta a matéria. Então nós estamos hoje, na verdade, não somente iniciando com algumas escolas, são em torno de 20 escolas, se não me equivoco, mas instituindo o programa, porque isso aí requer, não é simplesmente você acolher os alunos à tarde, requer uma reestruturação pedagógica, curricular também, para que todo o tempo de escola seja tempo de aprendizado. Vejo na ação governamental de hoje os primeiros passos para que o estado do Rio Grande do Sul volte a ser cenário de uma educação pública de qualidade e transformadora. A nova legislação determina que o estado tem prazo de 10 anos para implementar o turno integral em 50% das escolas com ensino fundamental. Para o aluno é o que muda mais, ele terá 8 horas de aula diárias, com as atividades cognitivas e atividades culturais, recreativas, lúdicas, esportivas. Para a escola ela terá que ter uma estrutura melhor, uma estrutura de alimentação, de pessoal, de serviço e também de professores. Nós vamos divulgar daqui a 15 dias alguns dados que demonstram que o nosso programa de reversão da queda de qualidade da educação no estado, essa reversão já ocorreu de maneira frontal. Nós recuperamos 1.814 escolas, ainda temos muitas para recuperar, nós recuperamos 1.814 escolas. Nós conseguimos reestruturar o currículo com amplo apoio do magistério. E tem a correção salarial que nós fizemos aqui no estado, é 76,6% em 4 anos, 50% em termos reais. O que significa isso? Comparem, em nenhum período da história do Rio Grande do Sul, eu não sei se tem paradigma aí na história de outros estados do país, um aumento de 50% real, 50% reais em 4 anos. Isso gera um resultado e esse resultado já começa a aparecer de maneira flagrante.